A CIDADE NO BRASIL Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Já surge a luz dourada, a treva dissipando, Que as almas do abismo Aos poucos vai levando. Dissipa-se a cegueira Que a todos envolvia Alegres caminhemos Na luz de um novo dia Que a luz nos traga paz Pureza ao coração Longe a palavra falsa O pensamento vão Decorra calmo o dia A mão ali engolear Não deixe nosso corpo Na culpa se manchar No alto nossos atos Deus vê constantemente Solícito nos segue Da aurora ao sol poente A glória seja ao Pai Ao Filho seu também Ao Espírito igualmente Agora e sempre Amém 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 Dizem coisas gloriosas Amém 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 O Senhor ama a cidade Refundou no monte santo Ama as portas de Cian Mais que as casas de Jacó Dizem coisas gloriosas Da cidade do Senhor Lembro Egito e Babilônia Entre os meus veneradores Na Filistéia ou em Tiro Ou no país da Etiópia Estou aquele ali nasceu De Sião, porém, se diz Nasceu nela todo homem Deus é sua segurança Deus anota no seu livro Onde escreve os povos todos Foi ali que estes nasceram E por isso todos juntos A cantar se alegrarão E dançando exclamarão Estão em Ti as nossas fontes Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Dizem coisas gloriosas Da cidade do Senhor O Senhor e nosso Deus Vem com poder E o preço da vitória Vem com Ele E o precedem os troféus que conquistou E o precedem os troféus que conquistou Bendito seja aquele que há de vir Como pastor Ele apacenta o seu rebanho Ele toma os cordeirinhos em seus braços Bendito seja aquele que há de vir E reúne as dispersas com sua mão Bendito seja aquele que há de vir Quem no côncavo da mão mediu o mar Quem mediu o firmamento com seu palmo Quem mediu com o alqueiro por a terra Quem passou pondo ao gancho as montanhas E as colinas colocando-as na balança Bendito seja aquele que há de vir Bendito seja aquele que há de vir Que instruirá o Espírito do Senhor Que conselheiro teria orientado Com quem aprendeu ele a bem julgar E os caminhos da justiça a discernir Quem as veredas da prudência lhe ensinou Os caminhos da ciência lhe mostrou Bendito seja aquele que há de vir Eis as nações com a gota d'água na vasilha Um grão de areia na balança diante dele E as ilhas pesam menos do que o povo Perante ele o Senhor onipotente Bendito seja aquele que há de vir Não bastaria toda a lenha que há no Líbano Para queimar seus animais em holocausto As nações todas são nada diante dele A seus olhos elas são quais se não fossem Bendito seja aquele que há de vir Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor e nosso Deus vem com o poder E o preço da vitória vem com Ele Aclamai o Senhor nosso Deus E adorai-o com todo respeito Deus é rei diante dele E estremeçam os povos Ele reina entre os anjos que a terra se abale Porque grande é o Senhor em Sião Muito acima de todos os povos se eleva Glorifique em seu nome terrível e grande Porque ele é santo e forte Deus é rei poderoso Ele ama o que é justo E garante o direito, a justiça e a ordem Tudo isso ele exerce em Jacó Exaltai o Senhor nosso Deus E prostrai-vos perante seus pés Pois é santo o Senhor nosso Deus Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes E também Samuel invocava seu nome Ele mesmo o Senhor os ouvia Da coluna de nuvem falava com eles E guardavam além os preceitos divinos Que o Senhor nosso Deus tinha dado Respondi eis a ele Senhor nosso Deus Porque ereis um Deus paciente com eles Mas sabieis punir seus pecados Exaltai o Senhor nosso Deus E prostrai-vos perante seu monte Pois é santo o Senhor nosso Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era e que vem Pelos séculos dos séculos Amém Aclamai o Senhor nosso Deus E adorai-o com todo respeito Como bons administradores da multiforme graça de Deus Cada um coloca à disposição dos outros o dom que recebeu Se alguém tem o dom de falar Proceda como com palavras de Deus Se alguém tem o dom do serviço Exerça-o como capacidade proporcionada por Deus A fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo Amém Amém Atendei-me, ó Senhor, do amor de todo o coração, atendei-me, ó Senhor. Quero cumprir Vossa vontade, atendei-me, ó Senhor. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo. Flamo de todo o coração, atendei-me, ó Senhor. Se vamos ao Senhor em justiça e santidade, e de nossos inimigos haverá de nos salvar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a Seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, Seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a Sua santa aliança. E o juramento a Abraão, o nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A Ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle. Enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo Menino. Pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os Seus caminhos. Amém. Anunciando ao Seu povo a salvação, que está na remissão de Seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que é sobre nós para brilhar o Sol nascente. Para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Demos graças a Deus, Pai, que no seu amor conduz e alimenta o seu povo. E digamos com alegria, glória a vós, Senhor, para sempre. Pai, clementíssimo, nós vos louvamos por vosso amor para conosco, porque nos criastes de modo admirável e de modo ainda mais admirável nos renovastes. Glória a vós, Senhor, para sempre. No começo deste dia, infundi em nossos corações o desejo de vos servir, para que sempre vos glorifiquemos em todos os nossos pensamentos e ações. Glória a vós, Senhor, para sempre. Purificai os nossos corações de todo mau desejo e fazei que estejamos sempre atentos à vossa vontade. Glória a vós, Senhor, para sempre. Dá-nos um coração aberto às dificuldades de nossos irmãos e irmãs, para que jamais lhes falte o nosso amor fraterno. Glória a vós, Senhor, para sempre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Louva o nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus eterno e todo-poderoso Sobre os povos que vivem na sombra da morte Fazer brilhar o sol da justiça Que nos visitou nascendo das alturas Jesus Cristo, nosso Senhor Que convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém O Senhor nos abençoe Amém O Senhor nos abençoe Amém 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 Obrigado.